Podíamos ter perdido, eles tiveram alguma chance, mas poderíamos ter ganho também. Eu gostei de Paraná, não foi um planteamento defensivo. Eu não posso pensar em 10 vitórias se a gente não tem nem credibilidade em conquistar primeiro. Meu Deus, cara. Maridão bateu a real ali, né? É. Bateu a real ali. Coisa tá tensa. Você que tem intimidade com o Tchaca, ele tá bravo, Kelly? Ou tá de boa? Não, não tá bravo, gente. Óbvio que ele tá indignado porque ele quer a vitória, né? Tá incomodado, normal. É o trampo, é o trampo. Mas ele é um cara que foi jogador de futebol, então ele sabe lidar com os caras, ele sabe que certas atitudes não funcionam com os jogadores. Exatamente. Ele tem o jeitinho, entendeu? Fácil não, né, Miller? Na casa ele tá bem tranquilo, Ete, fica bem, fica tranquilo. Vamos falar de futebol, vamos falar de jogo. Vamos lá, né? Vamos começar esse show de bola de uma vez. Vamos falar do bom jogo entre Paraná e São Paulo. Excelente. O time do Claudinei Oliveira continua na lanterna, mas, mas, segurou o líder do Campeonato Brasileiro e mostrou reação. O resultado em si não agradou ninguém na Vila Capanema. O que a gente projetou era a vitória. A sensação de que deixamos escapar dois pontos importantes. Mas se a gente for levar em consideração o contexto todo, um empate do lanterna com o líder não foi tão ruim assim. Acho que a gente fez um jogo digno aí das tradições do clube, gostaríamos de ter um resultado melhor, mas, infelizmente, não veio. Mas pela qualidade do adversário, pelo campeonato que São Paulo vem fazendo, não dá pra gente achar que é de tudo ruim. O torcedor paranista enfrentou o frio e compareceu com um pedido bem simples para os jogadores. Só que logo no início, o balde de água fria veio no erro de Kleber Reis. E contra o líder, falhas assim custam caro. De Diego Souza pra Nenê e 1 a 0 São Paulo. O erro faz parte do jogo, a gente trabalha pra que não aconteça. Mas a gente assimilou aquilo ali e começou a buscar o gol de empate. Em vez de se abater, o Paraná usou o gol tomado como motivação. E Guilherme Biteco, a novidade na escalação, quase empatou. Hoje faltou o Sidão não defender aquela linha do Biteco, né? Um pouco mais pro lado, o Biteco faria o gol. Tudo bem, o goleiro Sidão fez ótimas defesas, mas o Paraná conviveu com o fantasma das chances perdidas. E se os atacantes não resolvem, Júnior, o lateral, apareceu de surpresa pra empatar o jogo. O Paraná, que já tinha oito desfalques, perdeu um dos melhores em campo até então. Biteco sentiu e deu lugar a Rodolfo no fim do primeiro tempo. Mas o substituto não foi bem e durou menos de 30 minutos em campo. O jogador não gostou de sair e o técnico não gostou da atitude dele. Não justifica a atitude dele, que ele teve na saída, isso a gente vai cobrar dele, pode ter certeza que vai ser muito cobrado, né? Porque o jogador tem que aceitar qualquer determinação e tá ali pra aceitar. Porque quando eu chamei ele pra entrar em campo, ele não me deu um beijo, não soltou rojão, não falou que eu sou o melhor treinador do mundo. Então quando eu tiro ele no campo, ele não tem jeito de fazer o que ele quer. Com os dois times precisando da vitória, o segundo tempo foi bem aberto. O São Paulo se jogou pro ataque, pressionou, mas também deixou espaços que o Paraná não conseguiu aproveitar. A gente tá cheio de desfalques e conseguimos empatar com o São Paulo e podíamos ter perdido, eles tiveram alguma chance, mas poderíamos ter ganho também. Nos acréscimos prevaleceu a raça, pedida pela torcida lá no início do jogo. O Paraná segurou o resultado, segurou o líder do campeonato e deu mostras que não está morto. 99% das pessoas acho que a gente já caiu ou que qualquer time que a gente vai jogar contra a gente vai perder, mas aqui dentro não. Vou contar uma coisa pra você, ET, eu fui lá ontem na vila, desenterrei o sapo. Ah é, que bom. As coisas vão melhorar. Aonde? Aonde que ele tá? Na vila, tava lá, achei. Terto do que no meio do gramado, na entrada, na sala de imprensa. Tava no gol, no gol do Richard ali. No gol do Richard, tinha o sapo ali. É, daqui a pouco tem mais aqui sobre a rodada de ontem, daqui a pouco tem mais, espera só um pouquinho. Agora a gente vai com notícias do Atlético com ele, Flávio Darim, bom dia Darim. Darim é guerra, é teu pai mesmo aqui ou é só... Bom dia Kelly, Mauro, pois é, a gente vai falar bastante do Atlético no programa de hoje. O Atlético que tem uma sequência muito grande de jogos aqui na Arena da Baixada. Já jogou no domingo contra o Flamengo, no sábado o desafio é contra o Grêmio. Então o Atlético é assunto aqui no Show de Bola depois do intervalo. A gente volta já já. Bigodinho do Leôncio do Picapá. Estamos de volta aqui com o Show de Bola. Daqui a pouco tem informações do Atlético. Antes, vamos falar dos jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians está numa fase ruim. Difícil, complicada. Já são sete derrotas em dez jogos como visitante. Então ontem perdeu lá no Maraca, né, para o Fluminense. Nossa, perdeu para o Fluminense, hein. Lá do direito, falta cobrada e lá na área o Gul fez de cabeça. Eu acho que teve influência, sim, por mais que a gente estivesse perdendo. Acho que era um jogo bem equilibrado, foi uma bola parada. A gente até tinha, eu acho que, um controle da bola maior sem uma produção ofensiva que pudesse transformar isso numa superioridade de fato. O gol foi aos 18 do primeiro tempo. Um a zero o Fluminense no Maracanã. Aos 42, olha o Romero, meteu o cotovelo no Digão. O árbitro viu uma agressão e expulsou o Romero. O Corinthians amargou o quarto jogo sem vencer no Brasileirão. A gente dividiu as atenções aí em outras competições e foi justamente nesse momento que a gente teve a queda no Brasileiro. São coisas para a gente pensar, discutir e tentar encontrar as melhores soluções. Bom, já o Palmeiras, né, diferente do Corinthians, vive uma ótima fase. Oito jogos sem perder e sem levar gols. Ontem o time do Filipão bateu o Botafogo em casa, na sua arena. Botafogo também está morto, não adianta. O Palmeiras dominou a partida na sua casa. Nos primeiros minutos já teve várias chances. Esse chute do Borja passou raspando. Saulo conseguiu pôr para fora. E num contra-ataque armado por Dudu, depois da reposição de Everton, por muito pouco não saiu o gol. O Bota também apostava nos contra-ataques. E o Everton ia se resolvendo lá atrás. Os gols vieram na segunda etapa e foi dois golaços. Primeiro, o Lucas Lima pegou de prima o cruzamento de Dudu. E o outro foi cobrando falta. A bola fez aquela curva e morreu no gol. Palmeiras 2 a 0. Ainda teve um pênalti que o Dudu perdeu. Esse é o quinto pênalti seguido, perdido pelo time paulista. Todos temos que saber que algumas competições podem ser definidas por pênaltis. Nós temos que nos lembrar de épocas que o Palmeiras foi campeão da Libertadores nos pênaltis. Então nós temos que ter bons batedores e temos que ter um bom goleiro também que defenda a pênalti. Gol da Alemanha! Para eu te falar uma coisa, você falou que o Botafogo está morto, né? Domingo vamos bater em outro morto, o Inter. É domingo. Que está lá num lugar que não é paletar. Vocês vão levar a revanche do primeiro jogo. Fica bem tranquilinho. Do primeiro turno roubado. Dois gols do Damião roubado. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ó, vamos de Atlético que não jogou nessa rodada, né? Agora tem dois jogos a menos que a maioria dos times do Câmara Brasileiro. É isso aí, a gente volta com o Darim que está ao vivo lá na Arena da Baixada, justamente para falar sobre essa logística, o que muda no calendário do Atlético com esses dois jogos atrasados. Darim? Bigodinho? Kaiser pela volta do futebol. Ah, impacta bastante, né, Kelly? Muito bom dia para você, para o Mauro, para o Etei e também para o pessoal de casa. Bom dia. No sábado o Atlético faz aqui na Arena da Baixada o segundo jogo seguido em casa. Já jogou contra o Flamengo no domingo e agora no sábado enfrenta o Grêmio aqui na Arena. E depois disso ainda tem mais dois jogos aqui na Arena como mandante. Um jogo contra o Vasco, jogo atrasado da 15ª rodada. E depois um jogo contra o Bahia, esse pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso naturalmente gera um desequilíbrio, porque depois o Atlético vai fazer três partidas longe de Curitiba, três partidas como visitantes. Contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro e contra a Chapecoense. Depois o Atlético ainda volta para enfrentar o Fluminense aqui na Arena. E daí sai mais uma vez para jogar contra o Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana. Esse jogo do Caracas, aliás, deve exigir aí uma logística um tanto quanto complexa, né? Até pela situação política e econômica que a Venezuela vive nesse momento. O Atlético vai precisar alocar um avião. Enfim, vai ser uma viagem bastante complicada. Só para a gente ter ideia, numa semana o Atlético vai ter que ir para Chapecó, que é uma viagem bastante difícil. E também vai ter que ir para a Venezuela, uma viagem que exige muito da logística do Atlético, né? Bom, vamos falar do jogo contra o Grêmio. O técnico Tiago Nunes tem dois probleminhas para essa partida. O Marcelo Cirino, que já ficou de fora do jogo contra o Flamengo, tem um problema na coxa esquerda. E o Paulo André, que também tem uma lesão na panturrilha. Por outro lado, o zagueiro Tiago Heleno está de volta, né? O Tiago Heleno já seria relacionado para esse jogo contra a Chapecoense, como não teve jogo. O Tiago Heleno, então, vai ser relacionado para esse jogo contra o Grêmio, mas deve ficar no banco de reservas. O Atlético não sofre gols há quatro partidas. Então, a tendência é que o Tiago Nunes mantenha a zaga com o Léo Pereira e também com o Zé Ivaldo. Lá na frente, o Nicão deve permanecer nessa posição do Marcelo Cirino. O Nicão que já atuou também contra o Flamengo. Mas o Nicão ainda segue sendo um jogador bastante contestado por parte da torcida. Então, o Nicão agora ganhou as sombras aí do Bruno Nazário e também do Anderson Plata, que entraram no jogo contra o Flamengo e foram muito bem. O Atlético é isso, então. Kelly e Mauro, eu volto com vocês aí. Isso. Olha lá, que sacanagem. Deixa lá a cara dele, ó. Pior que é parecido. É parecido, né? Faltou dentinho. Só faltam os caninos ali. É, pois é. Tá legal. Valeu, Darinho, pelas informações. Desculpa, o ET. Vocês lembram? Você, telespectador, show de bola. Lembra que a gente mostrou aqui, né, o Dele Alli comemorando o gol e tal? Pois é. Comemoração aqui. Só que é o seguinte, o jogador não parou por aqui. Não. O Dele Alli Challenge, ele tá tipo Pokémon, gente. Ele acabou de passar por uma evolução. Ah, esse dedo só conseguiu enfiar meu nome. Depois de causar com essa comemoração e fazer o mundo passar a tentar realizar o desafio, Dele Alli foi além. Se você já achava difícil esse, que tal esse aqui? A internet está enlouquecida tentando realizar o novo jogo com as mãos. Poucos ao redor do mundo conseguiram. Eu fui uma delas. Eu não, não tem a menor chance. Desculpa, mundo. Não rola. Não rola. Não rola. Pega esse, ó, o Eten, pega aí. Ó, o dedão, você tem um dedão comprido. Se tem dedão cofino, comprido, fica mais fácil. Cadê o Dele Alli aí? Quero ver se tá fazendo igual. Não rola. Cara, eu só consigo mostrar o dedo mesmo do meio, Félio, sabe? Ah, isso eu mostro bastante, eu sei bastante. Ó lá. Mais ou menos nada, Guilherme de Paula, invejoso. Que tem dedo curto, dedinho gordinho, não consegue fazer. Nossa, que susto, que susto. Não ficou igual, ficou perfeito. Compa aí, Guilherme de Paula. Chupa, tá? Eu não vou, eu desisto. Chega. Ô, Dele Alli, parou, né? Chega, né? Qual que vai ser a próxima evolução? Cara, os caras do ponto tão falando besteira aqui, gente. Eu imagino, imagino. Tem que avisar, tem que avisar o Mauro Lissone e a direção do programa, que esse programa não tá, não é mais programa. Você não pode falar o que eles falaram, né? Nem dá uma prévia? Eu não posso, se eu falar aqui, a família desliga a TV. Ah, entendi. Então vamos mudar de assunto. A gente falou de desafio, né? Desafio mesmo, complicado. Tem o Coritiba. Coritiba serão necessárias pelo menos 10 vitórias em 16 jogos pra poder subir. É muita coisa, né? A caminhada precisa começar, inclusive, já contra o Oeste amanhã no Couto Pereira. O Mauro não consegue cruzar os braços pra dizer. Assumir o comando de um time que não vem bem e que tem a obrigação de melhorar. Tudo isso em pouquíssimo tempo e em meio a uma crise política dentro do clube. Os primeiros 10 dias de Tchepo à frente do Coritiba não foram fáceis. E a gente vai gerindo. A gente vai contornando. E isso foi uma das pautas também que a gente acabou conversando com os jogadores quando a gente assumiu, que não há mais tempo pra nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de problema. Porque aí tendo, é porque a gente tá observando que não vai tá remando pro mesmo lado. Mesmo barco. Então, os jogadores estão entendendo. Graças a Deus não tivemos nenhum problema em relação a isso aí. Então, dá pra ir contornando e dá pra ir levando. Se os resultados fora de casa não foram maravilhosos, a postura apresentada no segundo tempo do jogo com o Criciúma deu um alento de que as coisas podem melhorar. Por ter sido um homem a menos e como foi, pode ser um pequeno marco pra gente engrenar vitórias, que é o que faz subir, né? É disso que o Coritiba precisa. Vitórias. A projeção é que sejam necessárias mais 10 pra conseguir o acesso à primeira divisão. Mas de nada adianta fazer as contas, projetar, planejar, se a situação atual não passa credibilidade. A décima posição coloca o coxa bem na metade da tabela da Série B. Igualmente longe do G4 e da ZR. Apesar dos números medianos, é impossível não falar de acesso. Essa é a obsessão da torcida e a obrigação de um time que recebe muito mais do que os demais. E que, pelo menos até agora, não fez jus ao tamanho do investimento, das expectativas e do clube. É lógico que a gente tem que olhar um pouco a tabela, às vezes em questões de números, mas eu não posso pensar em 10 vitórias se a gente não tem nem credibilidade pra conquistar primeiro. E essa força aqui de vontade, essa dedicação que os jogadores tiveram hoje aqui principalmente, me faz crer, acho que fortalece os jogadores pra próximas partidas, e isso me dá o crédito pra dizer que a gente pode conseguir atingir esses números aí. Contra o Oeste em casa, amanhã o pensamento é um só, de vitória. No dia em que completará um mês desde a última vitória, o coxa vai ter a chance de acabar com esse jejum, encurtar um pouquinho o caminho rumo à primeira divisão. Hoje? Hoje? Falou hoje. É com o hashtag sincerão, né, nas entrevistas. Vamos voltar pro campeonato brasileiro agora, né, O Grêmio saiu perdendo, empatou contra o Cruzeiro, e aí teve aquela chance de virar num pênalti. Só que o Luan parou no cara, né, no Fábio, goleiro do Cruzeiro, e a partida terminou empatada, veja aí. O jogo foi na Arena do Grêmio. No primeiro tempo, o Bruno César, de prima, fez 1x0 Cruzeiro. No segundo tempo, procurei corrigir algumas coisas no intervalo, acredito que nós corrigimos. Corrigiu mesmo, e deu certo. Olha só o golaço que o Everton fez. É empatando o jogo. E o Grêmio teve a grande chance da virada nesse pênalti. Que o Luan bateu, e o Fábio pegou. Bom, o Renato Gaúcho defendeu o Luan. O Luan tem muito crédito comigo, tem crédito com todo mundo aqui dentro do Grêmio, tem crédito com a torcida do Grêmio, entendeu? Então, infelizmente, ele errou o peão de hoje, mas pelo amor de Deus, né, gente? Pézinho no chão, vamos crucificar um jogador que, até pouco tempo atrás, ele foi o melhor jogador das Américas, merecia, na minha opinião, estar na Copa do Mundo. Então, muito calmo. Errou o pênalti, tá todo mundo triste, ele principalmente, por ter errado, mas calma. Vamos com muita calma, que tem muito campeonato pela frente. Calma, calma. Fica tranquilo, o Palmeiras errou cinco. O Internacional quebrou a invencibilidade do Bahia em casa. É, e de quebra, colocou um pontinho atrás do líder São Paulo. Este é o Bahia na fonte nova. O Bahia jogando em casa, e é um time muito forte, é um time muito qualificado, muito bem treinado pelo Anderson. O Dair Helman tem razão. Depois da Copa, o Bahia não perdeu em casa ainda. Mas olha que lançamento, e que tome nada de bola do Rossi. Ele passou para o Patrick, gol do Inter, 1 a 0. Foi assim a primeira derrota do Bahia em sete jogos na fonte nova. E o Inter já tá colado no líder São Paulo. Agora, cabe a mim ser o chato. Eu tenho que fazer papel de chato nesse momento, e dizer que faltam 18 rodadas, que nós não chegamos a lugar nenhum. E isso eu digo pra vocês e digo pra eles. Não, não tô aqui falando da boca pra fora só pra vocês. Eu digo pra eles porque é a realidade. É a nossa realidade. Então que a gente continue com esse comprometimento, porque lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Calma, tio. Muito bom ter essa consciência. É verdade. Agora é o seguinte, você tá com dificuldade pra mastigar direito os alimentos, pra sorrir. Então essa vergonha vai acabar. Isso mesmo. Doutor Christian, tem a solução pra você. Bom dia, doutor. Bom dia, Mauro. Bom dia, Kelly. Bom dia, E.T. Bom dia. Eu quero falar hoje com você que ainda usa dentadura, que sofre com esse problema do passado, que foi vítima desse tratamento da ponte móvel, que não consegue mais usar, não consegue mais se alimentar, sentir o gosto do alimento. E pra você que tem esse sonho de realizar os seus implantes dentários, pega o telefone agora, no 3030 3010, agende a sua avaliação e saiba como a gente pode ajudar você a dizer adeus àquela dentadura. Pra você que usa aquela famosa dentadura bailarina, que machuca, que quebra, que não para mais a boca, principalmente essa parte inferior, a parte superior que tira totalmente o sabor do alimento, a gente consegue substituir com a colocação dos implantes dentários, com dois pinos na frente e dois pinos atrás. Nós moldamos os implantes fazendo uma barra fixa, totalmente livre do céu da boca, que é o mais importante, voltando a sentir o gosto do alimento. Todos os dentes de acordo com a cor e o formato do rosto do paciente. Aquela parte inferior, que é a parte mais difícil do paciente acostumar. Trabalhamos com uma prótese fixa também, mas pra isso você tem que pegar o telefone agora, no 3030 3010. E o melhor de tudo, a garantia do seu tratamento é pro resto da vida, Mauro. Beleza, beleza. 3030 3010, aperta um, se você quiser ser atendido no Batel. 3030 3010, aperta dois, no sítio cercado. Dois no Batel. Isso mesmo. Não, não. Dois no sítio cercado. Não confunda, não confunda. Vamos falar do esporte, não vence a dez jogos. Ontem foi a terceira derrota seguida. Perdeu em casa pro América Mineiro. Ótimo trabalho do Eduardo Batista. Na Ilha do Retiro, só deu a América, que abriu na cobrança de escanteio. Magrão defendeu, mas Luan pegou o rebote e colocou na rede. Rafael Moura recebeu na entrada da área, tabelou com Luan pra finalizar com tranquilidade. Fechou o esporte zero, América 2. Tomar gol do Rafael Moura, aí eu vou embora. Vamos dar uma olhada na classificação, lembrando que tem dois jogos ainda hoje, né? Flamengo, Vitória, Galo e Vasco. Olha lá, São Paulo, Inter, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, né? Foi pra quinto, mas o Galo pode passar hoje. É, verdade. Vamos dar uma virada na página? Vamos dar uma olhada aí na parte de baixo da tabela? O Atlético tá com a 18ª colocação, dois jogos a menos, tem aí 18 pontos, o Paraná 15 pontos na 20ª colocação. Certo? Sendo assim, senhoras e senhores, tira essa tela da classificação e põe a tela do Galã do Tribuna da Mata. Ô, Galã, eu já tava indo embora quando você falou, Galã, você viu, né? Cadê o carro? Aí voltou, né? Opa, opa. Obrigado, opa, opa. Bom programa aí. Obrigado, Kelly, obrigado, Mauro. Valeu, ET, aquele abraço super carinhoso.